e graças a Deus Deus abençoe em nome de Jesus Cristo aleluia olha é um prazer você estar conosco pra você que me conhece eu sou sou Encelopes eu vou ler com você o salmo de número 20 estamos continuando a série leituras do salmo ok graças a Deus está escrito salmo capítulo de número 20 oração pelo rei na guerra oração pelo rei na guerra o senhor te ouça no dia da tua angústia o nome do Deus de Jacó te proteja envite socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo teu desígnio nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões satisfaça o senhor todas as tuas petições que lindo né que benção agora sei que o senhor salva o senhor seu ungido ele o ouvirá dele o santo céu com a força salvadora da sua destra uns uns confiam em carros uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do senhor nosso Deus uns em curva-se e caem mas nós nos levantaremos e estamos de pé nós nos levantamos diante das dificuldades e estamos de pé aleluia salva-nos senhor ouça-nos ao rei quando clamarmos amém olha nós estamos na série leitura dos salmos acabei de ler os salmos capítulo 20 eu sou em celopes e você quer ouvir mais salmos vá na página agora em celopes e patrícia soares lopes e você vai encontrar todos os demais salmos anteriores e os posteriores que deus te abençoe em nome de jesus compartilhe esse salmo que eu tenho certeza que você vai abençoar milhares de vida grande abraço pastor lopes deus abençoe amém